Os governadores do Jardim Itamaraty, em Sarandise, dizem que estão meio esquecidos lá. Dizem que o mato tomou conta lá de alguns terrenos, a coleta de lixo está a desejar, a coisa não está muito boa lá não. E o povo quer reclamar? A Raíssa foi lá ouvir. No Jardim Itamaraty, quem quer se esconder nem precisa ir muito longe. Na Avenida Otávio Colli tem mato de sobra, que só está servindo para isso mesmo. Problema que compromete a segurança dos moradores. A região inteira aqui está cercada por terrenos abandonados, esquecidos pelos donos. Sem manutenção, o mato toma conta dos espaços. Aqui, por exemplo, nem tem mais calçada, eu estou andando pela pista. Tudo isso pertinho dos moradores. Fica em frente ao estabelecimento da Denizete. Ela também até tentou alugar o outro ponto de comércio para aumentar a renda da família. Mas até agora, ninguém se interessou. Afinal, quem se sente seguro para investir aqui? Eles nunca limparam esse terreno. Tem seis anos que a gente trabalha aqui. Eles nunca limparam esse terreno. Olha como é que fica aí. Aí esconde bandido de noite. Aí eles vêm. Aqui foi assaltado essa semana passada. Outro estabelecimento, a mesma coisa, porque esconde dentro e eles não limpam. A rua que fica ao lado, que dá acesso a chácaras, mas parece depósito de lixo. Tudo o que as pessoas não querem mais, vem parar aqui. Tem até sofá velho. E lixo também é um problema para o seu Aurélio. Ele conta que o caminhão de coleta não pega o lixo há meses. E aí o mau cheiro e o risco de doenças são cada vez maiores. Esse lixo aqui, a Senetran, não pega o lixo. Eles alegam que é divisa de setor aqui. Um motorista joga para o outro e ninguém pega. E o lixo chega a apodrecer aqui na lixeira. Nós já foi pessoalmente lá na Senetran. Uma vez veio o gerente aqui, conversou comigo, falou que disse que ia catar o lixo e não pega. O lixo apodrece ali e eles não pegam. É divisa, né? O caminhão de lá que tem que pegar. Não, não, deixa para os outros de lá. Aí o de lá fala, não, é do outro lado. E aí o coitado, o contribuinte, fica nessa situação aí. Então eles estão questionando que a coisa está feia lá no Itamaraty, um dos bairros de Sarandí. Ao ser questionado o pessoal da prefeitura, eles informaram através de nota que estão investindo na limpeza urbana do município através da varrição de rua e equipamentos de roçada. Todas as demandas do espaço público e terrenos estão dentro do cronograma da Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente. Já os proprietários dos terrenos particulares que não realizarem a manutenção são notificados. Caso não cumpram o prazo para a limpeza, os moradores que presenciarem aí o descarte incorreto de lixo em vias públicas ou terrenos baldios, a reclamação deve ser feita ali. E a falta da colete de lixo pode ser informada também na situação pelo telefone lá, 3264-8600.